Nós somos julgados em menos de 3 segundos, então sim, as roupas que você usa, os acessórios que você utiliza, fazem toda a diferença. Olá, eu sou Gislene Esquerdo, criadora do método Apresentação de Impacto. E nesse vídeo eu vou contar pra você que roupas definitivamente você não deve usar ao se apresentar em público. Eu vou mostrar pra você alguns modelos e eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa roupa. Roupa número 1. A roupa desse homem, uma calça jeans, com uma camiseta, tá bacana? Tá bacana. Qual é o porém? A camiseta com essa listra branca do lado e esse sinal vermelho ali chama muito mais atenção. Então você pode falar de calça jeans e camiseta? Pode, mas cuidado pra sua camiseta não chamar mais atenção do que você. Imagem número 2. Você sempre vai pensar na roupa de acordo com o evento que você tiver, respeitando a sua autenticidade. O fato é que essa roupa aqui, ela não tá de tudo ruim. Ele tá usando uma camiseta por baixo, com uma camisa, um blazer, uma calça, mas pelo amor de Deus, a combinação das cores está um horror. Imagem número 3. Até que tá boa, mas homens, pelo amor de Deus, tá vendo esse peito com uns pelos aparecendo? Ninguém merece isso, a não ser que seja um evento de moda ou você esteja na piscina, combinado? Imagem número 4. A imagem de terno, blazer ali, gravata, legal, top. A outra, o cara até é bonitão, vamos falar a verdade, mas meu Deus, essa camisa tá muito justa. A não ser que você queira chamar atenção pra todos os seus músculos, beleza, se você quiser chamar essa atenção, usa essa camisa. Se não, por favor, compre uma camisa um número maior. E fecha esse botão, ninguém quer ficar vendo o seu peito enquanto você tá palestrando. Imagem número 5. Top. Casual, não tão formal, mas também não tão casual, enfim. Top. Pode mandar ver. Eu, particularmente, prefiro quando o paletó tá aberto, passa mais mobilidade. Mas, dependendo da ocasião, show. Imagem 6. Camisa bem alinhada, listra, normalmente cai bem, passa um ar mais refinado. E detalhe, tá de calça jeans, com a camisa por dentro, ficou muito, muito bom. Arrasou esse look. Beleza, agora vamos falar das mulheres. Essa roupa tá legal, sapato moderno, uma saia no joelho, a camisa tá bonita, só que esse decote não dá, esse cabelo não dá. E essa pulseira, com certeza, vai atrapalhar. Próximo look feminino. Calça, muito bom, cintinho bem escolhido, sapato tá legal, a camisa, pelo amor de Deus, que decote é esse, gente? Isso porque eu digitei roupas de mulheres executivas. A próxima imagem tem três vestidos. Vestido, o primeiro da esquerda, ele tá bacana, só que ele tá muito aberto ali na área da axila, não é legal. O segundo e o terceiro, de todos eu prefiro o do meio. Só que, qual o problema desses vestidos? Está acima do joelho, também não é legal. Lembrando que eu peguei essas imagens do Google, ok? Essas três imagens estão adequadas. Os três looks, os três estão aprovados. Lembrando, gente, que você sempre vai escolher de acordo com o evento que você for falar. Mais três imagens pra você, as três aprovadas. Saia no joelho, um blazer, uma calça com um blazer do mesmo tom, com uma camisetinha por baixo, um colar discreto, uma outra um pouco, uma roupa um pouco mais formal. Top, perfeito. Cuidado também na escolha do sapato. Quero fazer uma última consideração sobre essa imagem, que o cos dessas calças, na minha opinião, está muito baixo. Eu prefiro o cos mais alto. Última imagem, e essa de todas que eu escolhi, é a que eu mais gosto. Formal, mas ao mesmo tempo moderna, um estilo clean, adorei. Nós somos julgados em menos de três segundos. Então, sim, as roupas que você usa, os acessórios que você utiliza, fazem toda a diferença. Que imagem você quer passar? Como que você quer ser julgado pelas outras pessoas? Sim, você será julgado pela sua casca. Então, cuidado. Seja estratégico, seja inteligente ao escolher a roupa que você vai utilizar pra se apresentar diante de um público, ou pra ir em um evento, ou pra fazer um processo seletivo. Cuidado! E se você gostou dessa dica de hoje, deixa aqui embaixo o seu comentário, dizendo gostei, quero mais! Que eu vou fazer mais dicas seguindo esse formato pra você. Combinado? Do mais, convite especial pra você, dia 2 de junho, um workshop online, gratuito, onde eu contarei pra você muito mais dicas e técnicas pra você se apresentar em público de forma poderosa. Um beijo e eu te vejo no workshop. Clica no link e vem se inscrever!